Todos nós sabemos que a região de Franca, a cidade especificamente, é uma referência na formação de profissionais da área de advocacia. Aliás, nós temos aí nos próximos dias o Dia do Advogado. Parabéns a todos os advogados que nos acompanham no JR23, na audiência qualificada. Mas alguns números vêm chamando a atenção. O Brasil vem aparecendo nas estatísticas com um dos índices maiores em relação à quantidade de advogados por habitantes. E isso vem se reproduzindo em todo o país. Veja só, tem uma matéria importante sobre isso, a gente vai ver aqui agora no JR23. Pedro está no sexto semestre do curso de Direito de uma faculdade de Brasília. A escolha foi influência da família. Com um grande número de advogados que já existem no país, ele diz não temer a possível concorrência quando se formar. Isso acontece com todas as profissões. A partir do acesso maior à população, a graduação superior, acho que está suscetível. E a gente vai se adaptar. Acho que vai conseguir acomodar todos esses novos profissionais. O Pedro faz parte de um contingente que não para de crescer no ensino superior. Hoje são mais de 700 mil alunos matriculados em cerca de 1.800 cursos jurídicos no Brasil. Só para se ter uma ideia de quanto o setor se expandiu, em 1990 existiam 165 cursos. Segundo a ordem dos advogados do Brasil, esse crescimento tão acentuado traz preocupação com a qualidade. Isso é o que a OAB qualifica como estelionato educacional. O que tem se praticado em face, primeiramente dos estudantes, daqueles que depositam as suas esperanças, as suas economias de vida para conseguir uma formação em direito, muitas vezes um sonho. E depois, quando recebem o diploma e descobrem, primeiramente, a frustração de não conseguir aprovação nem em concurso, nem no curso, nem no exame de ordem, por conta da má formação recebida na faculdade. E depois, quando conseguem, depois de ter várias tentativas no exame de ordem, receber a credencial da ordem, verificar que não estão habilitadas para atuar no mercado competitivo como é o mercado jurídico. O Ministério da Educação informou que os cursos de direito só podem funcionar com autorização do governo federal. Além disso, o MEC realiza avaliações, monitoramento e supervisão da qualidade de todos os cursos superiores do país.